Começou? Não Não? Não Ainda não começou Pronto, começou agora Eu vou lá buscar bala Juguinho Juro que eu vou pegar seu celular e tacar contra a parede Eu to falando sai do Juguinho Você ficou esse tempo todo mexendo o celular Pra quando começou o episódio você ir lá buscar bala Vai tomar no meio do Não, eu não vou buscar bala na sua boca Não é isso Mas eu vou beber água Onde será? Eu to falando sério Juguinho Eu to falando sério Juguinho Uma menina processou Porque Não pode beber água Eu vou te processar Process 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 O Dani também queria água, mas o Dani é reprimido e fica com ele e não fala Ah, já tocou a bicicleta só A minha tá aqui, ó Você que não é preparado Nós dois são preparados aqui Tô zoando, eu não vou lá pegar E beber água não Mas eu vou no banheiro Eu não preciso Alguém já ia morrer agora, mas tudo bem Tá bom, eu vou urinar aqui Urina? Tá bom Não é minha casa? Não Pode urinar, por que são taurina? Fegem os olhos Por que são taurina? Me deixa a garrafinha aí Ai meu Deus Ó, essa pedra tá tremendo em resposta ao magma emblema O que? Que que é isso? Vocês lembram que tinham dois membros da equipe magma parado aqui? Não É por causa disso essas demônio Estamos no refugio magma Ah 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 não, a Blizz Cacho tem em Strange Eu acho Eita tio Eu acho que você tá no lugar errado em Huntail Mas tudo bem Tchau Huntail tá no lugar errado e eu também Vou embora Tchau Deixa eu ver se ela tem Tchau 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 Assim ainda Vocês já viram o vídeo? Não Do menino Ai esses vídeos Ele fica bravo e fica revoltado Eu não sei o que acontece Ai ele começa a bagunçar a cama Ele fica dando xilique tipo Ai ele viu o controle Ele ficou na bunda Ele ficou na bunda Ele ficou na bunda De dobrar Pra mim isso é desculpa pra ele botar na bunda Isso sim Se você achar depois coloca no vídeo Eu não, você acha que eu botasse no vídeo menino? Mas não é assim que gosta Eita Eita tio Aeee Cadê a Master Ball Que era pra você capturar? Cadê a Master Ball Que era pra você capturar? Ai Mordidinha Ai tchau Cadê a Master Ball Que era pra você ter pego? Não pegou Não pegou Tá fugindo do script aí Ó a Tangle aqui ó Pena que não é quarta geração né Que evolução não Ai eu tô cansado Tô tô legal hoje É que cansado Todo dia tá cansado de joguinho Tô legal hoje Tô 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 Fuhahahah Eu te digo se me vencer Tô querendo pular da janela Ele disse que encontraram alguma coisa aqui Só que não vão falar O que será que eles encontraram hein? Ahn É o Ellington É o Ellington Ah ele tá com uma Potiena Faz sentido Finalmente não é um Pokémon direito Certo E... Tchau Potiena Era... Muito desafiadora essa luta Acabou já Arg Arg Derrotado Olha o que ele fala depois Pensando bem eu não vou dizer Você vira com os teus próprios olhos É melhor aguardar as surpresas até o fim Você não concorda É verdade Eu nunca entendi o que é só essas máquinas aí Tangela tem uma coisinha no meio das pernas ali Que de fogo você acha o Pokémon Tangela e o Diágua né Tem o Huntail ali Totalmente lógico Vamos falar sobre coisa boa O que? Fala sobre o E3 Fala Fala aí eu tô mais animado com E3 do que Copa do Mundo E eu... Ah... Como eu não sou um nerd bovão Eu tô... Querendo com todo mundo né Você não é nerd? Vai falar que você não é um Altaquinho Não sério Ahn... Na E3 eu acho que a única coisa que vai assim É ter uma esperancinha É o Smash Bros E tem uma esperancinha Que eles falem alguma coisa de Fireganger Hum... Fireganger já morreu Falou? Eles vão fechar a empresa que faz Mais sucesso que é esse negócio Espera fechar aqui Espera fechar aqui Porque faz tempo né Que eles falaram do Fireganger Não anunciaram né Há dois anos Então... E não falaram nada né Nem um trailerzinho Nem nada assim É porque eles cancelaram É verdade É que eles fecharam a empresa Aham Quem é a empresa que faz Fireganger? É a Intelligent System Que faz... Ah... Intelligent System Que faz... Faz Paper Mario Faz... Oh Paper Mario Saudade de Paper Mario Viu? Saudade quando era bom Fazer o que? É a vida Acho que talvez possa surgir Porque eles vão guardar umas surpresas Eu acho que vai... Eu acho que todas as empresas vão guardar uma surpresinha assim Pra tipo... Não falamos disso É só na E3 que vai aparecer Ah mas sempre é assim Jogui Não sim não Mas é porque eu tava vendo uns vídeos De pessoas Que costumam falar da E3 Falando que essa E3 Tá muito tipo assim né Já meio que... Sabendo o que vai ser falar de cada coisa Mas... Pokémon perfeito Mas... Eu acredito que... Talvez Fire Ember Seja um jogo Que eles vão falar Ou ter um trailerzinho pequenininho assim Eu acho que vai ser um trailer Se tiver Vai ser bem pequenininho É eu acho que vai ser tipo Eu acho que vai ser só tipo Eu acho que vai ser só pra mostrar Se for né Se tiver Fire Ember Só vai tipo Sei lá Mostrar o título e... Não Eu acho que não vai nem mostrar o título talvez Vai mostrar como que ele meio que vai ser sabe O título pode ser que ainda não mostre Eu acho que vai... O título pode ser que ainda não mostre É um jogo que eles podem mostrar Oh oh! Um intruso! Meio que... Não falando nada... Porque se for pra falar só de Smash Bros E os... Porque as pessoas tão... Tão esperando é Smash Bros É fogo pra você né Pra mim se falar... É só de ter de Smash Bros Nesse E3 Já é... Pra caramba Tipo na outra E3 Que só teve Zelda Bafo do Mato Opa! Opa! Joguinho! Foi Smash Bros Que fez Fire Emblem fazer sucesso Faz tanto sucesso que Smash Bros Que fez Fire Emblem ser lançado aqui É... Porque... Na verdade Fire Emblem ia... Ia acabar Não, não ia mesmo não Ia acabar sim Eles iam cancelar Fire Emblem Culpa do Sakurai Japones safado lá Que gostava de Fire Emblem Ele foi botar os bonecos de Fire Emblem É... Botou 20 pessoas de uma vez Quem aqui no Brasil conhecia Fire Emblem Naquela época É verdade Eu já conhecia Eu já conhecia Mas eu não jogava Na época do Smash Bros Me li Ninguém conhecia Não, eu já tinha jogado Smash... É... Smash Bros não Fire Emblem Só que tipo Era muito dificil Fire Emblem na época Aí eu desisti de jogar Não, mas foi antes disso Antes de ter vindo o primeiro Fire Emblem Não, eu joguei de GBA Mas... É... Foi antes dele Que lançou... Eu sei... Eu joguei o primeiro de GBA Eu não jogava Smash Bros nessa época Ah, então... Eu não tinha GameCube Nunca tive GameCube Até aqui Escondidos em algum lugar É, já... Perdeu, perdeu Perdeu, menina Ah, tá vivo aqui Perdeu Ele vai funcionar mais Não liga... Funciona Claro que funciona, menininha É, agora que funciona GameCube não vai funcionar Ah, vai que é pior Não... Eu sei que GameCube vendeu muito menos Que Nintendo 64 Vendeu... É... Ele tava ali Como o pior console vendido Só que o Wii U ganhou Ae... Ae Wii U! Ah, o Wii U se esforçou, né? Ah, o Wii U tem suas coisas boas Coitado O Wii U se esforçou, né? É que o Wii U foi tão mal compreendido Coitadinho Por quem? Pelos criadores, né? Pelos caras dos jogos Não, pelos... Sinceramente, é que tipo Todo mundo fala que o Wii U... Ah... Ah, ah... Pera, pera... Esse treinador falou uma coisa engraçada Eu lembro dele O que eu fiz pra merecer esse posto? Ai, minha orelha está queimando Por que minha orelha dele está queimando? Porque ele está do lado da lava Eu lembro desse treinador Tá... Então, tipo, o Wii U Uma coisa que todo mundo fala de... 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 De ponto negativo De por que que o Wii U vendeu tão pouco É porque ninguém entendeu direito O... O conceito de Wii U Mas eu não entendo isso Tipo, como assim ninguém entendeu o conceito de Wii U? Ninguém entendeu é que não tinha jogo Não tinha jogo Claro que tinha jogo Eu não entendi Eu não entendi Tinha meia dúzia de jogo Por que que vai cumprir pra ter dois, três jogos lá? Mas as pessoas... Eles falavam... Os críticos falam que tipo Ah, as pessoas não entenderam direito como funcionou o Wii U Eu fiquei tipo... Mano... Como assim, velho? Eu não entendi Não entendi isso que você falou Tipo, não é difícil de entender o Wii U, olha Só... É... Na verdade eu também Eu acho que é porque tipo Eles lançaram muito pouco jogo pra Wii U Mas... Tem jogos muito bons de Wii U Deixa o primeiro ver algum negócio mais Tem jogos muito bons de Wii U, mas... Eles lançaram pouco jogo pra Wii U Eu não sei qual que é o lado certo, mas eu vou indo Mas o Wii U tem suas coisas boas Coitado O Switch veio a partir do Wii U O Switch é tipo o Wii U melhorado Coisa de ser, entre aspas, tipo... Portátil e console ao mesmo tempo O Wii U que começou com isso Tadinho dele Só que o Switch é a versão melhorada dele Mas o Wii U tem os jogos bons mesmo É... Calma Mas uma boa parte do jogo já tá saindo tudo pra Switch É... Estão lançando tudo de novo pra Switch O que eu acho meio... É... É meio ruim pra quem não comprou Mas é bom pra quem não tinha Wii U Que era tipo todo mundo É meio ruim pra quem tinha Wii U E ainda comprou todas as DLCs Aí lançou tudo junto Tudo tipo... Jogou todas as DLCs pro Switch Ou seja Pra que eu comprei as DLCs? Pra nada Pra lançar pro Switch com tudo mesmo? É... Isso é ruim Mas é... É... É bom pra quem não tinha Wii U E não comprou os jogos Aí tem uma chance de jogar Esse aqui lançou o Tropical Freeze agora Do... Do... D... K... Donkey Kong Saiu os Bayonetta É... Bayonetta é outra coisa que estão esperando anunciar no... Ah... Anunciarão o Bayonetta 3 Na E3 É... Estão esperando que mostrem mais de Bayonetta 3 Ah... O que estão esperando da Nintendo também Ah... Ai meu Deus... Pulguento? Eu nem vi que você aumentasse nível O que que estão esperando? Estão esperando ele evoluir Ih... Ele virou... O... O Dioguinho Ah... Nossa... Nada comigo Ele virou Pokémon tipo... Eu não sou gordo Extremamente forte Ele tem... Ataque de lendário O Dioguinho aprendeu a insultar Ae... Não vou ensinar É um ataque que... Aumenta duas vezes o ataque do inimigo Mas deixa confuso Ô caramba... Não sei... Esse ataque foi banido no competitivo Se não me lembra? Porque ele é bonzinho Mas... No single player é mais ou menos Mas... É porque... Tem a... O outro lado da moeda né De... Você aumenta duas vezes o ataque do inimigo Eu sei que tinha gente usando esse... Esse negócio em... Lutas... Da volta Tipo... Pausa no próprio Pokémon... Pra tentar tomar... Pausa... Pode subir no... Por isso que ele foi banido Ai o... O que eu tava falando da... E3 que estão esperando da Nintendo Também é o Metroid Prime 4 É Porque ano passado só mostraram o... Metroid... Metroid... Ah... Cala a boca ai Você tava dando... Metroid é uma coisa que brasileiro não liga muito Mas lá fora ligam pra caramba pra Metroid Mas com a Metroid ele vem com Pokémon Que foi em... Mesmo que o Metroid É... Brasil só liga pra... Metroid 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 não é aquela série que tinha morrido E aí a pessoa pensou que nunca mais ia ter jogo Aí teve um... Assim do nada Que? Não... Metroid não é uma série que tinha morrido Tipo... Não tinha mais nada Aí do nada Teve um jogo ai de... Teve um jogo ai de... Teve um jogo ai Então mas... Federation Force Então não foi tipo um jogo pra... Cavar a tumba logo e enterrar de vez É... Mas aí o pessoal ficou insistindo E eles falaram Vamos fazer um outro melhor É... Tem tanta gente que insiste Quer dizer que é bom né? O jogo Vamos assistir coisa ruim A gente não é trouxa A gente não é trouxa A gente não é trouxa de insistir coisa ruim É só ficar fazendo os labirintos Pronto É... Ganha dinheiro fácil aqui Ganha dinheiro fácil aqui Vai Como que é Metroid Não é dinheiro fácil porque deve dar um trabalho pra caramba fazer o Metroid Tá com o Metroid ai e tal Só copiar os mapas dos outros Eu acho que o outro lado que era o certo Da Nintendo eles também tinham uns rumores que estavam falando que iam lançar um Star Fox de corrida Ai... Ai tava falando que tipo Ah você não lança um Star Fox de corrida Não... Você lança um Star Fox de corrida mas não lança a F-Zero né? É... E tipo esse Star Fox de corrida vai ser tipo idêntico a F-Zero assim Não sei lá se esse rumor pra verdade vai ser muito bizarro Primeiro que o último jogo de Star Fox foi zoado É... Falava que foi zoado Eu joguei um pouquinho os controles eu fiquei todo... O que que eu to fazendo? Meu... Mas tem essa triste esses jogos tipo Star Fox né? Que saem um jogo a cada um ano É... Eles que demoraram falando assim Eu acho que o último é de 3DS Antes eles lançavam até que regularmente assim É... Antes eles lançavam até que recente... É... Regularmente o Star Fox Ai antes disso tem o Star Fox de 3DS que é remake do 64 É um bom remake pelo que eu ouvi dizer É... Infeliz que tá me ligando No DS tem o Star Fox Romance Que é mais ou menos... Uma galera reclama Ai no Gamecube tem dois Um que é o Star Fox Assault Que é mais ou menos E o outro que é o Star Fox Adventures Que é um Star Fox mais bizarro ainda Porque ele não é um Star Fox Ele é um Zelda Disfarçado de Star Fox Vai começar as... Só tem tipo... Quatro fases de nave O resto é tudo o Fox com... Andando por ai Com o cajado Batendo nas coisas Ou seja... Os... Os produtores de Star Wars gostam... Star Fox... Star Fox gostam de... De testar muitas coisas né Mas... Por que não fazer o... Seguir a formula do que já fez sucesso Tipo o Star Fox 64 Porque tem um problema Star Fox 64... Se saísse... Hoje... Não seria um bom logo Porque os tempos mudaram Porque... Os tempos mudaram... Era um tipo de... Arcadezinho assim... Que se... Que pra época... Era ok... Mas hoje... Os jogos... Pedem mais coisas... É... Mas tipo... Eles... As vezes... É um negócio de tipo... Inventar tanto que tipo... É... Fica zoado sabe o jogo... É... É... Eu gostei... Porque o Fire Emblem tem no seu espaço... Sai de um... Bastante jogos... Eu quero ver esse próximo Fire Emblem... Se nada a ver com o Fire Emblem normal... E ser zoado... Só falta... Não... Vai ser sim... Eles não são incompetentes... Que nem o pessoal do Pokémon faz antes dele... Eles vão fazer um... É... 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 Essa empresa do Fire Emblem... Foi a que... Foi a que estragou... Paper Mario... Mas não... Não foi... Não foi a empresa que estragou... Paper Mario... É... Foi o carinha também... Foi o... Sakurai... O Miyamoto... Mas né... Vai ser decente... Eles já fizeram um spin-off... Aí... Vai ser decente... Vai ser normal... Eles sabem fazer jogo... Eu vou dizer que eles sabem fazer jogo... Assim... É... É... A coisa que eu mais gosto do Fire Emblem é que... São vários personagens novos... Que aí não é legal você ficar vendo os personagens novos... Tá bom que repete mais ou menos alguns assim né... É... Tipo de estereotipo... Mas... É... Tem de uma tarja assim... Que é a Camilla... Ah mas mesmo... A tarja é melhor... Tá bom... Não... Mas se você for ver mesmo assim... Tipo... Podem ser meio parecidos... Mas aí eles fazem tipo... O... O design bem diferente... É... É... Eles tem criatividade pra inventar personagem... Porque... Quanto personagem que existe hein... Sim... Eu fico olhando e fico... Mano... Olha o tanto de personagem que existe... Só de arranjar nome pra todo mundo... Já é criatividade pra caramba... E eles ainda conseguem... Fazer tipo... Os personagens bem diferentes... É que nem lá no Nordeste... Os caras inventam os nomes... Que é criatividade pra caramba... Brasileiro... É difícil você achar um personagem... Que você vai assim... Mano... Isso aqui é pura cópia... Tipo... Ele pegou o design do... Isso aqui... E fez... Agora que eles fizeram no Fates... Uns assim... Mas... De propósito mesmo... Pra... Tipo... Só pra... Ah... É de outra... Minha do tempo... Ou sei lá... Um povo esquisito... Ei... Tem a... A clone da tarja... Que é a Rajat... Sim... Que é... Tem as mesmas letras do nome... É... Sim... Tem as outras lá... Também... Mas... É... São bem criativos pra fazer os personagens... Tipo assim... Os designs... Fica sempre legal... Sim... Tem que pensar... Tem que pensar... Quando uma empresa sabe fazer jogo... Não tem como... Tem umas empresas que sabem fazer jogo... Não importa que jogo que lança... Coisa bom... É... 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 Então... Game Freak sabe fazer jogo... Eles... Eles sabem fazer jogo... Sim... Acabou nessa luta aí... Oh... Mas já... Não... Ah... Já... Pã... 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 É o Jonathan e o Thomas... Olha que nome super... Que combina com eles... Olha os Pokémon mais combinando ainda... Então... Pokémon Company sabe fazer jogo... Sim... Não... Pokémon Company não... Game Freak... Tem uns... Tem uns... Uns spin-off meio... É... Meio... É... É... Bonolist Solid também sabe fazer jogo... O que mais? Eu... Deve instalar meu pescoço... Não... Quer que eu instale pra você? Não... Aproveita e vira o seu pescoço... Spike Chunsoft também sabe fazer jogo... Que é o do Dangalumpa... Do Persona também... Ou... Opa... Esqueci... Esqueci... Ixi... Quem é Grodon? Quem é Grodon? O cara tá falando de um tal de Grodon... Será que é meu tio? Ixi... Ou... É o administrador... Enquanto é que sai o novo Danganronpa? Não vai sair mais... E o cara falou que não quer mais fazer... Vai fazer sim... Vai lançar tipo... Um que é... O... Vai ser... Acho que o mesmo criador de Danganronpa... Ele vai lançar um novo jogo... Só que não é Danganronpa... É o jogo meio nada a ver assim... Ah... Eu esqueci o nome do jogo... Mas vai ser... Vai lançar um jogo aí... Quem não vai fazer o quê? É... Ô caramba... Ele só tá querendo... Que o povo batalha... Ai por favor... Eu tô vendo o gameplay de Danganronpa V3... Por enquanto tá legalzinho... Eu tô no... Segundo caso... Que é o do tenista... Mas esse Danganronpa é qual? É o... É o terceiro... Ah tá... É o mais novo né... É né Joginho... Tem o primeiro... Tem o segundo... Tem o segundo... É o mais novo né... É... É o caso do... Xiu... Não vi ainda... Cê não viu? Não... Não era você que tinha contado pra gente Daniel... Eu vi o final... Eu não vi o primeiro... Não... O menino... Não faz sentido isso Daniel... Claro que faz... Não faz sentido isso... Gente eu fiquei... Olha a cara do público... Eu fiquei muito pé da vida... Ele parece um Muppet... Eu fui ver... Não sei o que... Aí... No vídeo lá... O Carinha já tava com um spoiler... Falando quem era o primeiro assassino... Tipo... Mas cê sabe quem é o primeiro? Mas... O primeiro sim... O primeiro caso sim... Porque é meio tipo... Cê fica meio assim... É... Tô ligando... É porque ela era pra ser principal... Só que na... Na real... É que tipo... É meio assim... Meio tipo... Surpresa só que tipo... Fica... É muito óbvio assim... Durante o caso é muito óbvio... É óbvio até demais assim... Eu queria que não fosse tão óbvio assim... Tem vezes que ela fica tipo... E agora... Essa... Então é tipo... Muito óbvio que foi ela assim... Mas é... Tá... Mas logo logo lança o Paneropa... Não vai lançar... Não vai... Não vai... O cara não quer mais fazer... Ele mesmo falou que... O cara tá mentindo... Gente... Cê sabe o que é Mark? Cê sabe o que é Mark? Cê sabe o que é Mark? Claro que o cara não vai fazer não... Aí... Depois de 10 anos já tem o Paneropa... É... Tem um cara lá que fez uma série de filme... Então vai ter o Earthbound também... Que ele falou que não queria fazer... E o que que aconteceu? Não fez ninguém... É verdade... Porque ele não quer fazer... Faz tipo... Sei lá uns 15 anos que ele não faz nenhum jogo nenhum... Sai do... Do Earthbound lá do NES... Ele falou... É... Dá muito... Ele lançou o Modern 3 e ele falou... Acabou... Ele falou... Dá muito trabalho fazer o jogo... Não vai fazer jogo... Ele falou isso mesmo... Ah é? É... Não sai mais jogo do NES... Não vai sair muito... Não resiste mais... O último jogo foi no Game Boy Advance... Tá ok... Ué... Aqui... Joguinho... O último jogo foi no Game Boy Advance... Faz um tempinho já, né? Não... Cê tá ok... E assim... Cê nunca pensou em ver no Switch... Quê? Cê nunca pensou em ver no Switch... Ah... Só se fosse, sei lá... Um remake... Mas ia ficar estranho o remake... Ia... E o jogo é estranho... E o jogo era meio pixelado... Assim... Não era... Cê... Bom... Guarda aí... Guarda aí... Guarda aí o que cê ia falar menina... Não... Eu ia falar do outro jogo... No próximo episódio a gente vai ver quem ele tá falando... Max deve ter despertado o Grodol... Quem é Grodol? Bom... A gente vai ver isso no próximo episódio... Tchau... Tchau... Tchau...